Sábado é dia de dicas de filme pro fim de semana, e esse ano saiu um filme perfeito pra quem tem medo de altura. Eu estou falando de Fall 2022, ele saiu aqui no Brasil com o nome de A Queda, depois mudaram o nome pra Vertigem Mortal. Procurem como nome original, Fall 2022. O filme conta a história de duas garotas que adoram escalar lugares altos, montanhas, prédios, torres, antenas, e pior que existem pessoas assim, né, que sobem nesses lugares pra tirar foto. No filme, a namorada de uma delas morre caindo de altura quando elas estavam escalando uma montanha, e ela fica meio traumatizada, mas a amiga acha a cura perfeita, subir novamente em um lugar muito alto. E ela acha o lugar perfeito, uma antiga antena de TV abandonada no meio do deserto. Elas sobem na antena, no meio do caminho vai caindo parafuso, vai caindo degrau da escada, elas ignoram tudo e sobem. 200 metros de altura. Lá em cima tem uma basezinha minúscula, que elas só conseguem ficar em pé uma do lado da outra, mas tudo bem, elas ficam felizes da vida, tiram as fotos pra postar na internet. E aí, chega a hora de descer, e na hora de descer, as escadas que já estavam sem parafuso caem de vez. E elas ficam presas lá em cima na torre, numa basezinha que elas só conseguem ficar em pé. Esse filme aqui, ele é muito bom, ele é tenso o tempo inteiro. Se você tem medo de altura e gosta de filme de terror, vai adorar esse filme, você vai sentir vertigem olhando aquela altura, você vai ficar angustiado junto com as garotas, presa no alto da torre. E vai ficar se matando de pensar junto com as garotas, o que você faz ali, como é que você vai descer, como é que você sai dessa situação, preso numa basezinha, no alto de uma torre, sem escada, a escada caiu, a corda, porque elas têm até uma corda, mas não vai até lá embaixo, e sem celular, porque lá em cima não pega o sinal do celular. O que você faria? Pode assistir que o que eu contei aqui é só o iniciozinho do filme, não tem nenhum spoiler, não estraguei nenhuma surpresa. Vai lá, conta, assiste e volta aqui para me contar se eu não estava certo. Esse filme é foda, é muito bom. Esse perfil aqui também é foda, eu só indico coisa boa, então me dá um like porque eu estou flopado.